Nego, cê tilt Eu tava na rua, cê tava na net Nego, cê parece o filtro Playboy vai perder o kit Sempre frio igual o Nietzsche Nego, ritmado Ela quer ser algemada Quer que eu fude? Nego, eu tô vencendo as crises Pessoa brilha com V Não vim de história triste O que cê disse? Essa porra não é netflix Essa música vai perder a vida Não vim de história triste O que cê disse? Tabuão é faixa de gaza Eu tenho algumas faixas mocado Na esquina meus faixas armado Passa nada, tô no sonato Faixa preta tá de prata Passa a faca, o trailer mata É a temporada de casa Sigo leal, azia, as barra Faça em meu verso Cê não passa, tá longe, nego Longe, não tô observando o tempo Cê não passa, tá longe, nego Longe, né? Sem sentimento Sem sentimento Sem sentimento Sem sentimento Eu tenho pressa, nego Eu repeti a roupa pra manter o drip Porque eu tava com pouco Quando eu andava na rua Eu vi os nego repetindo o flow Nenhum deles sobrou Cê não rap é uma hoe Cê não rap é uma hoe Eu pareço o Kendrick Eu sumo depois volto quente Nego cê sente Cê perdeu a corrente Ouro no dente Nego tô rindo pra sempre Quem rir por último vende Ela quer fende Esse rádio eu tô contando o memo Nego cê é tilt Eu tava na rua, cê tava na net Nego cê parece um fulgo Playboy vai perder os kit Sempre frio igual o Neet Nego hit, mano Sempre frio junto com o beat Nego tô vencendo as crises Pesco subilha com o vip Nuvem de história triste Passa a faca, o trailer mata Mato 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 Masa Essa facadeira Serão rap só marrom Lápis, trip e club Choro tipo hoe Empresário tipo hoe Ela sabe que empurrou Sem sobrar de dúvida, nós tá contando um pouco